Bom galera, tem vários superstars que estão perto de aposentar e o Ed, inclusive, que vocês estão vendo aí na tela, já começa aqui na minha lista porque é quem eu pensei aí como tema desse vídeo, né? Porque, cara, o Ed, ele vive dando a entender aí que tá chegando perto o fim da sua carreira, né? Constantemente, todas as promos, todas as entrevistas, todos os recados, ele fala Ah, tá chegando perto, tá chegando perto, tá chegando perto Ele vai assustando os fãs até, né? Tipo, será que ele para a WrestleMania 40? Bom, ele tá fazendo uns discursos dando a entender que realmente a WrestleMania 40 pode ser a sua última, né? O que é bem preocupante, né? Porque eu acho que ele poderia agregar muito mais tempo Mas precisa ser mencionado Remister é outro que já falou várias vezes que o número que ele sempre pensou em parar é 50 anos Ele tem 48, vai fazer 49 esse ano E ano que vem ele fará 50 Ele vai fazer 50 anos depois da WrestleMania 40 Eu não sei se ele vai querer parar exatamente com 50 certinho Se for o caso, então o Remisterio pararia ali, então, na WrestleMania 41, por exemplo Se ele quiser parar na WrestleMania 40 Porque sabendo que naquele mesmo ano ele vai completar 50 anos Aí ele pode parar, quem sabe, no mesmo pay-per-view que o Ed, por exemplo, né? Imagina só uma luta dos dois, que seria até um negócio clássico pelos velhos tempos, né? E aí os dois parando juntos É uma ideia até que interessantezinha, quem sabe Mas é um que a gente tem que se preparar aí Ele quis criar território para o seu filho Dominique se consolidar na WWE Hoje o Dominique é um grande rio Então acho que o objetivo que ele tinha final Ele está conseguindo, né? Goldberg, meus amigos O Goldberg está falando há tempos Eu quero um último combate de aposentadoria A WWE me prometeu E se a WWE não me der isso Eu irei fazer esse último combate em algum outro lugar, né? Então ele pode fazer um combate de aposentadoria na OENIT Pode fazer lá em Israel Pode fazer no Japão Ou pode ir para a WWE fazer um último combate de despedida Mas ele está perto de fazer esse tal último, né? Então é outro para a gente também se preparar Porque em breve pode estar aposentando, né? O mesmo vale para o Sting O Sting também aí Vem deixando claro aí que está perto de parar definitivamente, né? Ele já tinha parado duas vezes e depois voltou E tem até rumores aí Que está deixando para um tal pay-per-view aí Que se não me engano vai ser o all-out desse ano, né? Talvez seja no all-out desse ano O último combate do Sting aí Estão falando, né? Estão saindo alguns rumores E se é a despedida final dele do Westling Definitivamente, né? Qual combate será que combinaria para ele, hein? Será que ele contra o Darby Allen? O seu pupilozinho? Bom, Randy Orton Esse aqui é complicado, né? Porque é uma questão de lesão Vários caras falam que conversaram com Randy Orton Com os médicos e falam Ó, eu acho que o Orton aí vai acabar tendo que parar O Orton não vai conseguir aí recuperar da lesão E se voltar não vai ficar muito tempo, né? Dizem aí que ele vai voltar em novembro Ou começo de 2024 E aí fará uma caminhada rumo ao WrestleMania 40 Que caminhada será essa? Será uma despedida? Será uma última rumo ali E depois ele para No próprio pay-per-view? Imagina parando O Ed, o Remisterio e o Randy Orton No mesmo pay-per-view? Que coisa Que maluquice, né? Brock Lesnar, meus amigos O Brock Lesnar também aí É alguém que não tem um contrato longo Com a WWE A gente nunca sabe se ele vai querer renovar ou não Ele já deixou claro Em umas declarações recentes aí Que no dia que ele parar As pessoas só vão saber depois Porque ele vai decidir Não, essa vai ser minha última luta E já era Ele tem 45 anos Não sei se ele pretende querer lutar até os 50, né? Tudo depende de grana também Eu não me surpreenderia não Se ele parasse aí nesse eventual um ano e meio Dois anos, né? Pode ser na 40, pode ser na 41 Então é outro aí que também a gente tem que ficar de olho Porque pode estar aposentando dos rings aí Muito em breve